Oi gente, que bom receber vocês aqui de Carona com a PED. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem legal, nós estamos no agosto dourado, que é o mês de incentivo de apoio à amamentação. Nós vamos falar sobre crononutrição. Você já ouviu falar sobre isso? A crononutrição, gente, é uma descoberta recente dos cientistas, na qual eles perceberam que o leite materno não tem uma composição fixa durante o dia. Durante o dia, os componentes deles vão variando e de acordo principalmente com a hora do dia. Olha que interessante. A gente sabe, né, por experiência própria, de que nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não tem um ritmo circadiano organizado. Ele não sabe exatamente quando é dia, quando é noite, às vezes ele acaba dormindo muito de dia, ficando acordado de noite, e isso é um pesadelo para as famílias. Com o passar do tempo, ele vai se organizando melhor, tendo mais horas de sono durante a noite e ficando mais acordado durante o dia. E hoje já se descobriu de que parte disso pode estar ligado justamente a esses hormônios da amamentação. Se percebeu nas análises do leite humano, de que no período da manhã, durante o dia, a gente tem três vezes mais concentração de cortisol, que é um hormônio responsável pelo alerta na gente. Então veja só, né? Então, durante o dia, que é o período que a gente quer que o bebê fique mais acordado, o leite materno secreta muito mais cortisol para tentar deixar justamente esse bebê mais desperto, mais alerta, para que ele possa mamar mais durante o dia, interagir com a família, aprender as habilidades, e depois, durante a noite, possa descansar bastante. Já durante a noite, a gente tem o aumento da melatonina, que é um outro hormônio bastante conhecido também, responsável pela indução do sono. Durante o dia, gente, mal se consegue dosar a melatonina no leite materno. E a gente já sabe que eles já dormem bastante, né? Então, não seria necessário, talvez, o corpo lembrar o bebê de dormir durante o dia. Porque eles já são bastante sonolentes durante o dia. E então, essa concentração, o pico da melatonina, ele vai acontecer lá pela meia-noite. E a gente sabe que essa secreção desse hormônio no recém-nascido vai demorar alguns meses para estar nos níveis que a gente tem na vida adulta. Então, percebam como é linda essa dinâmica divina do leite humano. A gente tem também mais concentração de ferro, por exemplo, ao meio-dia, que depois é o horário que a gente vai estar também se alimentando no almoço, né? Que são os alimentos que têm maior concentração de ferro. A gente sabe que durante a manhã a gente tem mais aminoácidos, durante a noite mais vitaminas. Então, é impressionante a gente perceber o quanto é lindo, o quanto é divino toda essa dinâmica do leite humano. Então, manda esse videozinho aí para todas as mães, todas as gestantes, lactantes, as mulheres que estão amamentando o seu bebezinho, para que elas possam também conhecer mais um dos benefícios de amamentar o seu bebê e que elas possam celebrar o bastante mamar com leite materno, livre demanda, esse agosto dourado, tá bom? Beijo para vocês e para a sua família.